Fala aí pessoal, vamos dar uma volta cá, cá não, com a Merivinha, ficou pronta agora do polimento Já terminou a parte de limpeza, então quem pediu aí para esse motorzinho Chevrolet 0.8 da Chevrolet É um negócio sensacional né cara, encosta o pé, terceira, 1.500 giros, quarta, 1.200 giros, estou só encostando o pé É muito legal esse motor né, tem seu preço Peca um pouco pelo consumo Cara, isso depende muito, o pessoal fala que a Merivinha 1.4 bebe, eu não acho que bebe Eu não acho que ela tenha um consumo elevado, sinceramente Já tive Merivinha, vendi inclusive, tem vídeo dela aí, uma 2011 ou 2012 preta que eu tinha 1.4 Cara, não vi nada demais no consumo dela Validão Olha que carrinho, ponto zerado, sem barulhinho, nada, zero de andar, zero de andar, zero de andar E agora a 1.8, obviamente deve beber, mas eu nunca tive a 1.8 Vou até fechar aqui Eu sinceramente vou até parar no lugar aí para mostrar para vocês como é que ela ficou depois do polimento Na verdade eu nunca tive a 1.8 Eu sempre tive a 1.4 Mas assim, já tive a oportunidade de andar com outros carros Já tive o Vectra, por exemplo Tem vídeo no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz Um Vectra GL Que eu tive, acho que era 98 ou 99 Também era novinho, comprei de único dono Um carro maravilhoso Só que era um 2.0 Tem o consumo, cara, não vou dizer que é um carro econômico Porque não é Mas da mesma forma que ele não é O Civic também para mim nunca foi O Megane também Sempre manteve mais ou menos a mesma média O Fluence também Então quem me pergunta, por exemplo, de consumo do Fluence No Fluence a gente faz aqui dentro no álcool Normalmente em dia quente Com ar ligado e trânsito moderado 5.8, 5.9 Se o trânsito estiver leve e sem ar-condicionado 6.5 6.8 Ele vai depender muito da situação Em estrada, no álcool Uma faixa de 12, 12.5 O Civic basicamente era a mesma coisa Tem vídeo do Civic Consumo do Civic Tem uns 4, 5 vídeos do consumo do Civic Com o carro afiadinho No álcool trânsito pesado É assim, muita gente confunde Não sabe distinguir Quando a gente fala trânsito de São Paulo É uma coisa Trânsito de São Paulo Trânsito pesado de São Paulo É uma coisa completamente diferente De qualquer outro estado De qualquer outra cidade do Brasil É aquele negócio para, espera Depois anda Não é aquele para e anda É para, espera e depois você anda Então é um negócio completamente surreal Então o carro fica muito tempo parado Então não acha o consumo do Do Fluence alto Não acha o consumo do Do Vectra alto Obviamente andando nessas condições Só encostando o pé E no caso da Meriva 1.4 Eu vejo muita gente reclamando que ela bebe E é basicamente o pessoal cai naquele erro O carro tem um motor Essa aqui é 1.8 Se não me engano é 105 cavalos A 1.4 tem 84, se não me engano 86 Para um carro de, sei lá 1.100, 1.200 quilos Então o cara quer fazer o carro andar E enfia o pé Aí você acaba com Aí não tem Cristo que faça Não tem Barco a vela gasta desse jeito Se você quiser Enfiar o pé Para acompanhar O que normalmente todo mundo faz Abrir o farol O cara enfia o pé Acelera um montão Para chegar lá na frente Tem que frear Isso é fato Isso aí não vai Você nunca vai ter uma Uma condução Econômica dessa forma Eu particularmente sempre De muito tempo para cá Eu sempre procurei Me regrar Nesse sentido de andar sempre leve Encostando o pé Deixando o carro rodar Enfim Para aqui para mostrar o carro Para vocês como é que ficou Porque A noite e na sombra Todo gato é pardo Agora ver carro No sol É que é O negócio muda de figura Então vamos ver Vamos ver como é que Deixa eu tirar vocês aqui Não sei se o reflexo Vai atrapalhar Mas eu acho que não Vamos ver Acendeu a viatura Cara Ficou bonita Tirei aquele pretinho Que estava tudo brilhante No pneu Passamos só um silicone Tem alguns picotinhos Na pintura Mas de uso De um carro 2004 Mas muito bem conservado Olha a linha desse carro Aqui ficou escuro Já não dá mais para ver Mas aqui desse lado E aí Olha a linha Do carro De fora a fora Tudo alinhadinho Mesmo o brilho Mesmo a gramatura Olha o reflexo do chão Esse azul Caramba Como é que chama Esse azul mesmo? Deixa eu ver Se tem a A cor aqui Ah não vai ter etiqueta Não sei onde é que fica a etiqueta Então ainda estou fazendo Não sei se vai ter etiqueta de cor aqui Quem souber Deixa aí nos comentários Como é que chama Esse azul Gostei Mestre Sidney também É muito fera O carrinho ficou show Então para quem tinha curiosidade Como é que ia ficar depois De política Está aí Levantou Já estava bonita Só tirou algumas Marquinhas Tirou algumas marquinhas Levantou o brilho Eu falo muito de Purimento comercial Tem gente que gosta Nada contra o Como é que fala? O espelhamento Eu particularmente Eu não faço Nem por causa do valor Na hora que você começa A analisar O que é O que é feito No espelhamento Basicamente assim Para quem é muito Zé Frisinho Eu me enquadro nessa Particularmente Eu não gosto muito Só para detalhar Vamos supor Que isso aqui Seja Vamos ver se dá para focar Isso aqui Seja o verniz Do seu carro Ele sai de fábrica Assim Com toda aquela Gramaturazinha Que é o famoso Casquinho de laranja Original de fábrica O que é feito No espelhamento O cara lixa Deixa essa pintura Deixa essa peça O mais lisa possível Então ele Vai pegar Um pedacinho Dessa Desse 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 verniz E vai deixar ele Espelhado realmente Então Além de você Estar agredindo Muito mais O verniz Eu particularmente Eu não gosto Daquele brilho Chapado Daquele brilho De De exposição Que eles falam Tá Mesmo porque Suja muito mais rápido Risca Muito mais Muito mais simples Aparece muito mais Então Por isso que Eu não faço Parte Não Não faço Nos meus carros Espelhamento Espelhamento de pintura Mais uma vez Não condeno Quem faça Não tenho nada a ver Com quem faz Acho que É um trabalho Difícil Pra cacete Quem faz Tem que ser um puta Profissional Mas eu Particularmente Não faço Exatamente Qual Isso Porque eu Não gosto Daquela tinta Chapada Aquela tinta Lisa Eu gosto De olhar O carro E olhar A Gramatura Da Tinta O granulado Da tinta Do verniz Não é nem da tinta Do verniz Então Por isso que Eu não faço Não gosto De Espelhamento Polimento Cristalização Ok Você fazer A limpeza Da pintura Do carro Às vezes Você Tem uma fase De corte Que você Às vezes É obrigado A fazer Pra tirar Um risco Um pouco Mais profundo Ok Ou então Às vezes Só limpar A tinta E dar Brilho Também Ótimo Legal Mas assim Parte de Espelhamento Eu particularmente Não faço E mais uma vez Não condeno Quem faça Cada um É aquilo Cada um Tem o seu gosto Eu particularmente Não gosto Exatamente Por causa Desses motivos Beleza Fugiu um pouco Do assunto Mas a Mirivinha Tá aí Quem pediu Pra dar a volta Cá A viatura Tá aí também Teve um outro Rapaz aí Que ficou bravo Com a galera No outro vídeo Que eu fiz Falando que a galera Tava nesse Que carro no Brasil É caro Que Esse aqui É um carro usado Que isso Eu não entendi Na verdade Eu não entendi O porquê Que ele ficou bravo Porque todo mundo Que comentou A meu pedido Que eu pedi Uma sugestão Pra galera De preço Desse carro Não vi ninguém Falar nenhuma bobagem Todo mundo ali Se baseou Mais ou menos Em torno Em volta Da tabela FIP Que acho que É uns Quase 18 pau 17,800 O pessoal aí falou Teve gente falando De 14 a 20 Então Girou em torno Da tabela FIP Eu não entendi Qual que foi A revolta Do cara Ali Pra Mas Eu acho Que vale Um carro Com essa qualidade Eu acho Que vale O valor 50,50 Que é Aqueles carros Igual Do Original De Campinas Você vai Comprar um carro Com o cara É zero É zero Mas você vai Pagar Para ele Um carro zero 70, 80, 90 Pau Isso aí é fato Mas isso aqui é um carro Justo Um carro Que foi muito bem Cuidado Um carro Que está muito Bem conservado Todas as manutenções Sempre em dia Tudo certinho Você vê a pintura Do carro Perfeita Todo alinhamento Então Eu não entendi Qual que foi A indignação Ali do Cidadão Mas tudo bem Está lá A gente está na internet É para ouvir Coisas boas E coisas Rões Então está aí Quem pediu a volta Na aviatura Está dada Já falei com O Nelson Aí O Nelson já veio Hoje Nós já Pré-acordamos Alguma coisa Nesse carro Vamos ver se dá certo Bele Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso